Tava esperando com o telefone mate Tava imaginando teu olhar no ouvido Tava imaginando teu olhar mirando o meu Tava desejando um beijo em teu Um bebê tão bem, tá legal Falei o que não devia, fiquei mal Amanheceu um novo dia, já esqueci Pensei em ti, decidi Tô aqui esperando pra ver se você vem Picha, de lá dessa tristeza Deixa, afasta esse tormento Tenta, esse amor desarrumado Chega, de perder tanto tempo Tava esperando com o telefone mate Tava precisando de uma voz no ouvido Tava imaginando teu olhar mirando o meu Tava desejando um beijo em teu ouvido Tá legal, falei o que não devia E dei mal, amanheceu um novo dia Já esqueci, pensei em ti, decidi Vou aqui esperando pra ver se você vem Picha, de lá dessa tristeza Picha, afasta esse tormento Tenta, esse amor desarrumado Chega, de perder tanto tempo Chega, de perder tanto tempo Oh, 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 oh E aí, mais Pedro Mariano